O governo era chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro. A convocação dele para falar na CPMI foi aprovada em junho. O depoimento foi marcado após o vazamento de partes da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. A Polícia Federal, Mauro Cid, teria dito que o ex-presidente Bolsonaro teria reunido os comandantes das três forças para falar sobre a chamada minuta do golpe. A CPMI, o general Heleno negou que tenha tido conhecimento sobre essa reunião e acrescentou que Mauro Cid não participava de reuniões. O tenente-coronel Mauro Cid não participava de reuniões. Ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. O general Heleno disse que não era chamado para reuniões com comandantes militares porque ele não era um ministro militar, mas um militar em cargo de ministro. A relatora perguntou se ele, em algum momento, teve acesso ao documento que ficou conhecido como minuta do golpe. O senhor em algum momento recebeu esta minuta? Alguém falou que isso estava rolando na mão de várias pessoas do entorno do presidente Bolsonaro. O senhor chegou a receber em algum momento ou, pelo menos, ouviu comentários acerca dessa GLO? Nunca. O senhor nunca recebeu? Nunca, nem ouvi falar. O senhor está sob juramento, general Heleno. Eu estou sob juramento, o presidente da República disse várias vezes, na minha presença, que ele jogaria dentro das quatro linhas. E eu não tive intenção, em nenhum momento, de fazê-lo sair das quatro linhas. O general disse que jamais tratou de assuntos eleitorais com servidores do gabinete. Disse que nunca esteve no acampamento em frente ao QG do Exército e afirmou que não poderia falar sobre o 8 de janeiro, porque já não era mais ministro. A relatora perguntou se ele não teve acesso a relatórios da ABIN sobre os ataques à sede da Polícia Federal, no dia 12 de dezembro. A análise, cito mais na frente, principalmente no Telegram e no Twitter, identificou-se um volume considerável de ameaças contra os membros do Poder Judiciário e contra o presidente da República eleito. A partir da análise dos perfis que as realizaram e até o presente momento, avalia-se como baixa a credibilidade da maior parte das ameaças, mas tem um aumento de frustração também em razão do não atendimento aos seus pleitos. Os indivíduos engajados em narrativas que deslegitimam o Estado e também o processo eleitoral. E aí eles vão, na verdade, colocando claramente uma tentativa desvairada, uma tentativa agressiva, desses movimentos que falam da supremacia branca. O senhor em nenhum momento ouviu falar disso? Não. Elisiane Gama questionou também por que ele recebeu manifestantes que estavam acampados em frente ao quartel do Exército. Recebia por uma questão de urbanidade, porque nós éramos um gabinete dentro do Palácio do Planalto. E era uma questão de educação, receber quem quiser comparecer. Agora eles eram os acampamentos, eles compartilhavam com o senhor o que estava acontecendo nos acampamentos? Eu nunca fui ao acampamento, não compartilhava nada do acampamento. Eles não iam lá para compartilhar comigo posições políticas, nada disso. Eles iam lá para tirar foto, para fazer... Vídeos sobre ataques à democracia brasileira. Muito obrigada. Os vídeos estão aqui, eu não vou passar porque não tem mais tempo.